Cenas lamentáveis ontem em São Januário, onde o Botafogo levou mais uma virada, quarta derrota consecutiva e a torcida do Botafogo resolveu descontar no estádio, nas grades e no povo. E assim caminha a humanidade e o futebol brasileiro. A revolta é gigante quando perde uma partida de futebol, né? Tanta coisa também importante que o povo nem liga. Mas vamos falar dessa confusão ontem também, em São Januário, na vitória sensacional do Grêmio de virada por 4x3. E hoje vamos ao que interessa a gente. É, meus amigos, hoje tem final de Copa do Mundo na Ilha do Retiro. Esporte Atlético Goianiense. Anderson Moreira contra Jair Ventura. Diego Souza contra Gustavo Coutinho. Torcida do esporte contra o Atlético Goianiense. O bicho vai pegar! E hoje tem um pix de 150 reais. Para quem? Eu vou contar já já. Senta, pega um cafezinho com um queijinho assado, que eu volto já. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal WA Repórter 100. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, nesse mundão de meu Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui falamos do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo dia e tem opinião sem ficar em cima do muro. Por isso, logo de cara, na abertura desse vídeo, você é nosso convidado para impulsionar o nosso canal a chegar logo. A gente já está quase chegando nos 13k. Faz isso aqui, ó. Deixa o like, o joinha. Isso mesmo. Agora se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, é meu convidado. E aperte o sininho para receber as notificações. Atenção que eu quero ver como é que a galera está agora na ajuda no Pix, hein? Olha o QR Code aí na tela. Você ajuda o repórter, você incentiva o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. E quem ajuda, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Aqui também está o endereço do Pix, que é o wlaraújo.com, que fica aqui na descrição em todos os nossos vídeos. Hoje tem Pix de R$150, uma promoção da Raik Auto Peças para quem... Vou contar já já, calma. Fica quieto aí, homem. Pelo amor de Deus. Para a gente contar qual vai ser o regulamento para ganhar esses R$150, tá certo? Mas antes, porém, a gente vai aqui atualizar a classificação da Série A, os resultados, a situação da Série B, mostrar uma entrevista do esporte. Olha, hoje está cheio, cheio, cheio aqui o vídeo e eu quero muito a participação de todos vocês. Beleza? Vamos aos jogos de ontem, de ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Na tela, tivemos Flamengo... Aliás, isso aí foi a quarta, né? Tivemos ontem, Goiás 0, Santos 1, Corinthians 1, Atlético Mineiro 1, Bahia 0, Cuiabá 3. O Bahia levou 3x0 do Cuiabá, foi. Sério, velho. E tivemos Botafogo 3, Grêmio 4. Vocês viram aí as cenas lamentáveis, minha gente. Torcida do Botafogo está revoltada. Suárez. Estava 3x1 para o Botafogo. Aí Suárez fez três gols. Eita, centroavante, a reta. Esse é bom, meu amigo, esse é bom. Confere aí a classificação da Série A. Na tela, depois da lapada de ontem, o Botafogo 59, 32 jogos. Olha só a situação, minha gente. Grêmio 59, Palmeiras 59, Bragantino 58 e Flamengo 56. Todo mundo na briga pelo título. 33 rodadas, o Bragantino ainda tem 32 jogos, Flamengo tem 32. Eita gota serena, nada. Agora, olhem o gráfico do lado direito aí. Botafogo 5 jogos que não vence. 4 derrotas e um empate. E olha só o Grêmio, gente. 5 verdinhas aí. 5 vitórias seguidas. Danou-se o Palmeiras. 4 vitórias e um empate. Está todo mundo ganhando. E o Botafogo perdendo. O negócio está feio. Vocês viram aí as imagens. A torcida do Botafogo revoltada, quebrando o grade. E ali tem criança no meio, tem tudo. Lamentável, né, gente? E olha o Soares só, na tela. 26 gols e 16 assistências em 49 jogos com a camisa do Grêmio. 14 gols e 10 assistências em 28 jogos no Brasileirão. 24 participações diretas em gols nos 28 jogos do campeonato. Aos 36 anos, Soares continua fazendo história e agora busca o título do Brasileirão. Ganhou a bola, né? Fez os 3 gols e, obviamente, ganhou a bola do jogo. Bom, gente. Vamos aqui passar o regulamento do Pix de R$ 150,00 da Raica. Vai funcionar assim, gente. Explicar uma vez, para depois ninguém dizer que não está sabendo. Vamos lá. Vai ganhar R$ 150,00 num Pix. Quem acertar, acertar o autor do gol da vitória do esporte hoje contra o Atlético Goianiense. Ah, o Elton. Ih, já ganhou o jogo? Calma, minha gente. Se o jogo for empate, não tem ganhador. Se o Atlético Goianiense ganhar o jogo, não tem ganhador. Mas se o esporte ganhar o jogo, quem acertar o autor do gol vai ganhar um Pix de R$ 150,00. Agora tem um detalhe nessa regra aí do autor do gol. Tem que deixar o like e tem que ser inscrito no canal. Tá certo? Então vai ser o seguinte. Outra coisa importante. Esporte está ganhando de 2x1, 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 3x1. Sempre na nossa visão do nosso regulamento, o gol da vitória é o último gol. Então, se for 5x1, é o quinto. Se for 2x1, obviamente, é o segundo gol da vitória. Então, tá explicado. O Pix de R$ 150,00 só vai para quem acertar o autor do gol da vitória do esporte hoje contra o Atlético Goianiense. Se for empate, não tem. Se o esporte perder também, não tem. Ah, Wellington. E se eu colocar aqui gol de Ronaldo e outro colocar o gol de Ronaldo também. Então, se 4, 5, 6 colocarem o mesmo nome, vou pegar o nome de tudinho, botar no saquinho, mexer e tirar o nome. Outra coisa importante. O nome de quem vai fazer o gol. Se quiser botar o placar, pode botar também. E o nome completo. Se botar o nome pela metade, na hora da identidade não tiver, então a culpa é sua. Tá explicado? Então, a partir de agora, empurra o dedo aí no like e coloca teu nome completo, o placar do jogo e quem vai fazer o gol da vitória. Se você acertar quem vai fazer o gol da vitória, bota o placar se quiser. Mas é o gol da vitória, é a promoção do nosso amigo Robson, da Raica Autopeças. Aqui, você só vê isso no nosso canal. Aqui, tá igual a Silvio Santos. Dinheiro. Pics. 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 Tá combinado, gente? Beleza? Então, tá bem explicado, né? Bom, gente. Vamos assistir o que Chico falou, né? O zagueiro do esporte, falando desse jogo importantíssimo de hoje contra o Atlético de Goiás. Sim, eu acho que a gente vem pecando em algumas coisas. Isso é nítido. E a gente precisa se unir. Se agora dividir, não vai dar certo. A gente precisa se unir como grupo, como clube, como torcida e todo mundo junto. Eu acho que a gente tem que conversar, tem que acertar ali as coisas dentro de campo, pra que a gente não possa errar mais e que daqui pra frente, essas três finais aí, a gente não cometa os mesmos erros que a gente vem cometendo. E eu tenho certeza que a gente fazendo o que a gente tem feito de bom, melhorando isso, eu acho que a gente tem grande chance de ganhar essas três finais aí. Você é da casa, você veio da base, você já esteve na arquibancada torcendo pelo time. O que é que você espera da torcida? Há uma torcida que cobra, mas que também apoia, sempre tem que apoiar você, seu lado torcedor, como é que você vê esses três últimos jogos, principalmente esses dois em casa? Apoio total. Apoio de todos. Eu acredito que a gente tem feito um ano muito bom, desde o começo, deu essa oscilada agora, mas eu tenho certeza, plena certeza, que se a gente se unir, como clube, como torcida, como grupo, todos juntos, numa unidade, a gente tem tudo aí pra conquistar esse objetivo, e fazer a ilha cada vez mais forte, e vai lá fora e forte também. Então, eu acredito que a gente tem tudo pra conquistar esse objetivo aí, se a gente estiver junto, se a gente estiver unido, e não dividir nesse momento aí. Pronto aí a palavra do zagueiro Chico e o time do esporte, rapaz. Não é possível que não troque o goleiro, né? Ô meu Deus do céu. Vamos impulsionar o canal? Vamos lá? Todo mundo comigo? Like, joinha, quem não é inscrito, se inscreva no canal, e aperte o sininho pra receber as notificações. E você, já ajudou o repórter aqui no Pix? Ajuda, qualquer valor será muito bem-vindo, e quem ajuda a gente coloca o nome na tela, minha gente, e faz um agradecimento. O endereço do Pix fica na descrição de todos os nossos vídeos. Jogos de hoje na série B, na tela. Vamos lá? Teremos Vila Nova e Londrina, hoje às 19h. Teremos Esporte Atlético Goianiense, às 21h30. Ituano e Sampaio, amanhã às 3h30. Que horário da gota serena. Chapecoense e Botafogo, 17h de amanhã. Também Havaí e CRB, Tombense e Ponte Preta. E atenção, galera, pra domingo. Domingo. Se o esporte ganhar hoje, tem que torcer pro Ceará ganhar do Mirassol, pra despachar o Mirassol. E tem que torcer pro Novo Horizontino levar uma lapada do Vitória, pro Vitória já ser campeão e despachar o Novo Horizontino. Quando eu digo despachar, ele fica ainda com chances, mas fica já morrendo, já morrendo. Então, aí os resultados que interessam ao esporte nesse final de semana. E aí, tá tudo certinho? Tudo tranquilo? Então, vamos descansar, relaxar. Estaremos hoje na transmissão de Esporte e Atlético Goianiense. Deixa o like, colabora no Pix e não esquece nome completo e o autor do gol em caso de vitória do esporte. E hoje, uma promoção da Raikauto Peças. Eu toco a bola pra você, você devolve a bola pra mim. Desejando boa sorte pra quem adivinhar o autor do gol. E tomara, e tomara, gente, que seja uma vitória do Esporte Clube do Recife. Saúde acima de tudo.